Olá para você ligado aqui com a gente, seja muito bem-vindo. Este é o programa Ação Parlamentar. Nesta edição, estamos recebendo a deputada estadual Leda Borges, do PSDB. Ela que está no segundo mandato aqui na casa, foi reeleita em outubro do ano passado, aumentou a votação. Está na lista dos poucos deputados que aumentaram a votação. Teve mais de 35 mil votos lá no dia 7 de outubro. Percebe-se pelos comentários aqui, deputada, que a senhora voltou para essa 19ª legislatura com uma atuação muito incisiva. O que aconteceu da 18ª legislatura para a 19ª? Seja bem-vinda. Muito obrigada, Murilo, pelo convite de aqui estar nesse programa importante que é a Ação Parlamentar. A todos que nos assistem pela TV Assembleia. Na verdade, o primeiro mandato eu contribui com o Estado no Executivo. Fiquei três anos como secretária cidadã, a convite do governador Marconi Perillo. E só o último ano, que já era o ano da eleição, é que eu retornei à casa de uma forma mais tímida e ainda não ambientada ao Parlamento Estadual, mesmo tendo sido vereadora. Esse ano eu decidi estar parlamentar. Essa é uma decisão pessoal e essa decisão subjetiva minha de estar parlamentar me faz ser muito assídua, me faz estudar as matérias, me faz apresentar muitos projetos de lei e me faz me posicionar com tudo aquilo que não foi bom para o meu povo, para o Estado de Goiás. E é isso que a população espera de um parlamentar aqui na casa, não é? Sim, nós precisamos ter uma independência psicológica, afetiva, moral, todo tipo de independência, parlamentar principalmente, para que a gente possa usar a tribuna para fazer as defesas do que foi defensável, para votar os projetos que entendemos necessários e importantes para o Estado de Goiás e para o povo goiano, mas também a liberdade parlamentar de usar a tribuna e ir contra o que nós entendemos que é um prejuízo para o Estado e um prejuízo para o cidadão goiano. A senhora citou que ficou três anos no Executivo, na Secretaria Cidadã, voltou aqui para a Assembleia só no ano de 2018, que foi um ano eleitoral, né? Mas podemos acreditar também essa sua desenvoltura aqui na 19ª Legislatura ao fato de agora estar na oposição ao atual governo? Haja vista que foi mudado um ciclo, né? Eu não consigo balizar isso, porque mesmo estando ao lado do governo anterior, como secretário, como auxiliar, eu sempre fui muito respeitada pelo governador Marconi e pelo vice, por todos os meus colegas, com as minhas posições. A pasta avançou muito nas políticas sociais, porque as minhas contribuições, o nosso pensar era sempre muito ouvido pelo gestor maior, pelo governador e nós pudemos avançar. Então eu não consigo fazer esse paralelo entre só porque estou na oposição. Mesmo sendo oposição, tudo que veio para cá, que eu entendi que era importante o meu voto e os meus pareceres na Comissão de Justiça, o governo do qual eu não sou da base, teve o meu voto e teve o meu parecer favorável. Deputada, nesse momento está havendo uma discussão aqui na casa de propostas de mudanças no regimento interno. Há inclusive indícios de que a comissão mista, que aquela antiga comissões técnicas reunidas, a comissão mista é aquela que reúne todas as comissões temáticas, são 38 deputados menos o presidente, primeiro e segundo secretários. Há uma proposta para se acabar com a comissão mista, até para que se prevaleça, para que as comissões temáticas da casa tenham uma atuação mais incisiva também. A sua opinião é favorável ou contrária? Eu sou favorável ao fortalecimento das comissões temáticas. Nas câmaras municipais nós temos essa visão, não é? É muito importante e também a comissão de justiça ter o poder do arquivamento, não há necessidade de ir a plenário, né? A comissão de justiça precisa ter mais autonomia, inclusive, nesse parlamento. E que mudanças, por exemplo, a senhora propõe nessas mudanças de regimento interno, daquilo da sua experiência, né? Da legislatura anterior e dessa de agora? É, as votações da CCJ serem, não há necessidade de irem a plenário aquelas que determinam o fim dos processos, as rejeições, votos, projetos rejeitados na comissão de justiça resolver, quer dizer, dar mais autonomia e mais poder para a comissão de justiça na casa. E as comissões temáticas também ter um peso importante como elas devem ter mesmo. A gente percebe também, deputado, um certo clamor pelo maior número de debates, que as sessões tenham mais debates. Qual sua análise, sua leitura? Eu penso que o pequeno expediente, os cinco minutos que nós temos para debater outros conteúdos e não a discussão de uma matéria, ele precisa aumentar um pouco o seu prazo, o seu tempo, né? São só cinco minutos. Sem direito à parte, né? Sem direito à parte, mas mais que cinco minutos, dez minutos, nós pudéssemos utilizar o pequeno expediente. Talvez um tempo maior com direito à parte, o que viria a prevalecer o debate, não é isso? É, sim. Porque cinco minutos para você debater temas nacionais, algum tema fora o projeto de lei. Porque o que tem acontecido? Nós temos assistido o pedido por parte dos colegas parlamentares, e até eu que cometo essa falha regimental, de usar o período de discussão de matéria para tratar de outros temas e debater outros assuntos, o que regimentalmente não é correto. Então, é necessário ampliar o pequeno expediente para que a gente debata outros conteúdos, né? Mesmo sabendo que há o grande expediente. Que é 20 minutos, né? Que é muito tempo no final. Às vezes, os colegas... Muito pouco usado, né? Pouco usado, os colegas não ficam tanto para o grande expediente. Então, ampliar o pequeno expediente... Um meio termo, né, deputada? E não permitir, realmente, que na hora da discussão de matéria, a gente utilize esse momento para tratar de outros temas. Vamos falar um pouco dessa, vamos dizer assim, nova legislatura, 19ª, que chegou aí com o desafio de ser harmônica com os demais poderes, mas ter uma certa independência, ter uma certa autonomia. A própria eleição do deputado Lissauer Vieira como presidente da Casa foi muito emblemática nesse sentido. A senhora também enxerga isso? É um novo momento que o parlamento de Goiás está vivendo ou nem tanto? Olha, quando nós nos unimos para eleger o Lissauer, nós trabalhamos alguns eixos, né? A transparência e a independência. É natural que o Executivo forme uma base forte, né? Uma base... a maioria, né? E nós temos assistido que a busca hoje por essa maioria consolidada, ela é... ela tem... ela tem progredido e está avançando, está se consolidando na casa. Nós temos independência, né? O deputado Lissauer será presidente por dois anos da casa e nós, no que couber a cada um de nós, traçarmos essa transparência, esse respeito ao cidadão e essa independência é o que nós buscamos, né? Não sou uma deputada da base, mas também não sou uma oposição irresponsável, né? Então, por muitas vezes, o governo tem o nosso voto, né? E terá, mas sem até precisar conversar conosco. Deputada Leda Borges, só um minutinho, nós vamos continuar falando aqui no Ação Parlamentar, depois do intervalo. Continue com a gente. Alô? Plano de saúde não pode ser uma dor de cabeça para os segurados. Adiamento de consultas e cirurgias já marcadas, reajustes indevidos, recusa de cobertura, descredenciamento de prestadores de serviços e erro médico são algumas situações enfrentadas. O plano de saúde deve garantir o acesso do cliente aos serviços e procedimentos obrigatórios. Procure sempre mais informações sobre os seus direitos. Dignidade e respeito. Direitos do consumidor. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Ninguém quer um nome sujo na praça. Antes de incluir um CPF no cadastro de inadimplentes, a empresa de proteção ao crédito precisa notificar a pessoa. Se a dívida foi quitada, o credor tem a obrigação imediata de tirar o nome da lista de devedores. Procure sempre mais informações sobre os seus direitos. Dignidade e respeito. Direitos do consumidor. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o programa Ação Parlamentar. Estamos recebendo a deputada estadual Leda Borges, do PSDB. A senhora tem uma história política em Valparaíso, no entorno do Distrito Federal. Representa a região do entorno do DF aqui na casa. E vem se travando uma discussão sobre, aliás, essa discussão é antiga, da falta de investimentos na região do entorno do Distrito Federal, né? Tem a RIDE, que foi criada há muito tempo, o Executivo Estadual tenta criar algo para se investir lá também. Ou seja, sempre se reclama que não tem dinheiro para investimento no entorno. Tem uma saída, assim, prática, objetiva, deputada? Bem, primeiro que, realmente, as cidades da minha região são cidades que têm um crescimento demográfico atípico, não é? Em se tratando de Valparaíso, que é de onde eu sou, onde eu moro, nós temos um crescimento demográfico, tínhamos agora, deu uma estabilizada, de 15% ao ano, não é? Tanto na rede de saúde, de educação. Então, era essa média, né? No boom da habitação no Brasil, nós assistimos muito a isso. E os investimentos que são feitos, eles não conseguem suprir todas as necessidades de um crescimento que não é desordenado. Mesmo porque nós tínhamos uma lei de loteamento antiga que trazia essa falta de infraestrutura, de saneamento básico, o que hoje, na lei atual, não se permite mais. Então, na verdade, são cidades que crescem e você tem que fazer o para trás de infraestrutura e saneamento básico e para frente. Então, realmente, todos os recursos investidos ainda são poucos, não é? Nos 20 anos do governo do PSDB, na nossa região, nós temos uma região que até antes do governo Marconi assumir em 98, nós tínhamos uma energia de meia televisão, baixíssima. Quando todo mundo chegava em casa, nós tínhamos queda de energia constante e os televisores eram meia tela. Isso em 98, antes um pouquinho de 98. 20 anos atrás, né? Só. Então, nós temos um crescimento, um desenvolvimento na área de educação forte, na área de saúde também foi forte, faltando os hospitais regionais, mas as parcerias foram firmadas, na área dos itegos, na área de OEG, na área de educação como um todo, na área de convênios para asfaltos urbanos. Agora, o que falta para nós é o recurso que nem só o do Estado consegue, nem só o do município, que são os recursos para saneamento básico e infraestrutura urbana. Nós temos uma questão de águas pluviais que nos afeta vindas de Brasília. Então, temos Corumbá 4, que é o grande legado, água para mais de 30 anos na região. Um projeto importantíssimo para a nossa região, que vai também ceder água para Brasília, né? Agora, hoje a discussão é fortalecer a RIT ou criar, por meio da medida provisória, que já existe, mas não deixar caducar, a região metropolitana do Distrito Federal. Essa é uma discussão que muito nos interessa. Essa é uma discussão que, se o governador Caiado ouvisse as ruas, ele jamais pediria para a bancada federal de Goiás, da base dele, votar contrário a essa medida provisória. Por que, deputada? Porque a RIT, que já existe essa região integrada em lei, já existe há muito tempo, inclusive com o governador Caiado sendo deputado federal, sendo senador, ela não só trouxe recursos, porque não há um fundo específico, como também não permitiu a Brasília, por meio desta lei, conveniar conosco. A região metropolitana do DF, esta medida provisória, que depois de aprovada ou de revalidada, o governo de Goiás e o governo de Minas Gerais, precisa encaminhar para as casas de lei, que são as assembleias, precisa encaminhar uma lei, uma emenda à Constituição do Estado, que permita reconhecer que tais municípios goianos vão compor essa região metropolitana, tais municípios mineiros também. E, pelo que nós entendemos, o governador Caiado se posicionou contrário, dizendo que vai fortalecer a RIT. E agora dizendo que, na medida provisória, tem que tirar um percentual do Fundo Constitucional de Brasília. Não é tirando de alguém para passar para a nossa região. Nós queremos, primeiro, o reconhecimento da região metropolitana do DF. A população aguarda isso, ela espera isso. E depois se discute fundo, porque já com a região metropolitana do DF, as emendas de bancada dos distritais podem ir para nós. O governo de Brasília pode conveniar conosco saúde, educação. As políticas públicas podem ser integradas. Um recurso que foi para o DF para fazer o BRT, poderia, se fosse região metropolitana do DF, ir até a Lusiana. Poderia ter pleiteado o governo de Brasília. Essa parceria é importante, né? Sim. E depois se discutir o fundo, seja o fundo da região metropolitana, porque o fundo da RIDE até hoje ninguém conseguiu, não é? Então, a RIDE, ela não nos permite alguns atos que a região metropolitana permite. As emendas dos distritais, nós não podemos receber emendas dos deputados distritais. Não podemos receber emendas de bancada dos distritais, só dos federais. Um projeto unificado, Brasília com o entorno, pode ser apresentado e conseguido pelo governador de Brasília. Não há ingerência administrativa, como a gente ouviu o governador de Goiás dizer que os prefeitos vão perder a autonomia administrativa. Eu acho que está faltando ouvir o morador, ouvir o cidadão. Ele prometeu à Secretaria do Entorno, não a criou, prometeu agora na campanha, não a criou dizendo que Brasília já tinha criado, já tinha. Aí, agora com a região metropolitana também não é favorável, falou que vai fortalecer a RIDE. Fortalecer a RIDE é ir para o Congresso, né, no Onyx. Tem que ir lá no Congresso, solicitar o fundo da RIDE, que até hoje quem foi parlamentar lá no Congresso, goiano não conseguiu fazer, inclusive o próprio governador. Então, assim, as ideias, não independe se surgiram do Ibanez, ou do governador Caiado, ou do governador Zema de Minas Gerais, o importante é a região metropolitana. O importante é quem está lá na ponta, né? O importante é quem está lá na ponta aguardando essa decisão. E depois se discute o fundo. Mas com a região metropolitana a gente teria alguns avanços em transporte, em mobilidade, em emendas, em convênios na saúde, né, são permitidos quando você tem uma região metropolitana. E mais, o Brasil tem regiões metropolitanas, não tem regiões integradas. A RIDE é única. Agora, as regiões metropolitanas são várias. Então, assim, é um assunto que tem uma enquete acontecendo na rede virtual em que nós estamos ouvindo a população. É importante o fundo? Sim. Mas, nesta lei imediata, nesta medida provisória, que a qualquer momento pode caducar, será um prejuízo para todos nós a caducidade da medida provisória? Será, né? Essa é a minha posição, contrária ao que o governador Caiado está articulando enquanto chefe do Poder Executivo Estadual e os próprios prefeitos que estão entendendo que o governador Caiado está correto. Eu, como ex-prefeita, moro na região há 25 anos. Eu sou favorável à região metropolitana do Distrito Federal e depois que se discuta. Se o governador não quiser que os nossos municípios entrem na região metropolitana, é só não mandar para casa aqui o projeto de emenda constitucional. Ok. Deputada Leda Borges, muito obrigado pela presença aqui nos estúdios da TV Alevo e muito obrigado pela participação aqui no Ação Parlamentar. Eu que agradeço a você, Murilo. Agradeço a todos que assistiram conosco esta ação parlamentar, este momento de entrevista. Muito obrigada e o nosso gabinete está à disposição de vocês. Muito obrigado, deputada. O Ação Parlamentar fica por aqui. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e até nosso próximo encontro. Ação Parlamentar fica por aqui. Ação Parlamentar fica por aqui. Ação Parlamentar fica por aqui. Legenda por Sônia Ruberti